Hoje você vai aprender, hoje eu tenho um compilado de vídeos de extraterrestres, de ovnis, discos voadores adentrando a Terra. Através de portais, dimensionais, através de círculos no céu, alguma coisa está ocorrendo, porque no mundo inteiro pessoas estão relatando o aparecimento de ovnis. Eles aparecem do além e não é só um lugar, é no mundo inteiro. Para começar, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês aqui, de que quando esses ovnis aparecem, as luzes começam a piscar. Então nós vamos acompanhar esse vídeo aqui, são mais de 10 vídeos que eu vou trazer aqui para vocês. Se você gosta desse conteúdo, sobrenatural, ufologia, por favor se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, o gostei. E também quem quiser conhecer o meu trabalho, você tem 3 anos de acesso e suporte diretamente comigo, vale muito a pena você aprender empreendedorismo do absoluto zero. É só você, no primeiro link, conferir aqui o estudo de casos de alunos que obtiveram resultados. É inacreditável. Talvez seja uma das melhores experiências para você. Você vai ter o meu contato pessoal e vai adquirir uma experiência que você vai levar para o resto da vida. Confere aqui embaixo na descrição. Vamos direto para o vídeo para você poder entender alguma coisa que está acontecendo no mundo e não é algo assim muito bom. Olha só. Olha lá. Eu vou tirar o som aqui só um momento. Olha só. Agora está piscando, cara. Tipo, você pega um Walmart, uma loja lá nos Estados Unidos. Quando esses ovnis aparecem, olha a luz, cara. As pessoas estão sem entender, sem acreditar. A luz piscando. Os caras não sabem o que é isso. Olha para você ver. Ninguém sabe te explicar o que é isso. Isso é um dos vídeos, né? Aí nós temos aqui, olha só. Olha bem aqui. Um disco voador. Eu já trouxe esse vídeo de disco voador aqui no meu canal. Olha para você ver. Olha aqui. Olha para você ver. Uma coisa bizarra, meu irmão. Tem muita coisa que está acontecendo no mundo. Olha só. Vamos pegar esse vídeo aqui só para você poder entender. E é aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. Eu tenho certeza que alguém aqui no Brasil já viu isso aqui. Muita gente fala que é Starlink. Tudo é Starlink, né? Meu irmão, pode ter um disco voador tirando na cidade de São Paulo ou no Distrito Federal. Pode ter descendo uma rampa com um ET verde descendo ali. E o povo... É Starlink de Alambusky. É, o povo é assim, meu irmão. Olha isso aqui. Olha. Isso aqui aconteceu na Rússia. Olha só. Olha para você ver. Eu vou falar uma coisa para vocês. Cada um acredita no que quiser. Eu, eu acredito na Terra Pararapururu Plana. Não estou dizendo que é real. É o que eu acredito. E para mim, no céu, existem várias camadas de domo e existem água no céu. E esse efeito aqui é um efeito que acontece dentro da água. Ah, mas você é louco, 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 louco. Sim, eu sou doido. Eu sou doido mesmo. É claro que a gente é doido. A gente acredita em doideira. É claro. Eu sou doido. Eu acredito em índio, meu irmão. Eu prefiro a minha ciência de loucura do que o convencional dos seres humanos. Então, aqui é alguma coisa muito estranha. Alguma coisa adentrando no céu. Aí nós temos aqui. É vídeo no mundo inteiro. O mundo inteiro está acontecendo isso aqui. Luzes piscando no céu. Isso aqui não é, olha só. Não é simplesmente um drone ou alguma coisa. São discos voadores. Aqui, o tempo todo. Está rolando no mundo inteiro agora. No mundo inteiro está rolando. Isso aqui, se não me falem a memória, foi na Alemanha. Olha só. Aparece tipo uma luz descendo. Alguma coisa aqui. É como se fosse um portal. É como se alguma entidade tivesse atravessado o domo. Ou alguém abriu um portal energético no céu. Olha só o que a galera está filmando, meu irmão. Olha para tu ver. Essa é a China, peço perdão. Essa é a China. Olha só para tu ver. Meu, é surreal. Olha lá. Ninguém consegue te explicar o que é isso. No mundo inteiro, essas coisas estão aparecendo, cara. No mundo inteiro. E é um compilado de coisas assim, que chega a ser surreal. Aqui é outro. O mundo inteiro. Olha só. As luzes se movendo por cima das nuvens. Olha de novo. Se movendo por cima das nuvens. Cara, está rolando muita coisa. A gente não sabe o que é. Não faz ideia. Mas está rolando é muita coisa. Cara, aqui, olha. Olha aqui. Isso aqui, olha. É um formato de água. É como se alguma coisa estivesse navegando pela água. Alguma coisa de energia estivesse navegando na água. Esse efeito aqui é um efeito que acontece dentro de água. Olha só. É muita coisa que está rolando, velho. É muita coisa. Alguma coisa está rolando pesada aí. Nós não sabemos o que é, velho. Olha aqui, olha. Aí o pessoal fala. Olha só. Olha só. Eles estão dizendo que uma das coisas é que o Elon Musk mandou um foguete. E esse foguete está colidindo com o firmamento. Eu não sei, cara. Francamente, eu não sei. Olha para você ver. Vou tirar o som. Está vendo? Parece que ele adentra na água, velho. Olha para você ver. Parece que ele está andando. De repente. De repente. Parece que ele adentra na água. Na água. Parece que tem água lá em cima. Na verdade tem, né? Mas eu não quero ficar expondo a minha opinião aqui. Olha só. Está vendo? Aí gera aquele efeito de água. Aquele turbilhão. Aquele turbilhão. Olha para você ver. Sabe aquele turbilhão que nós estamos vendo? Olha aqui. Olha só. Isso é água. Olha só. As águas estão se movendo. Ele adentrou na água. Ele adentrou na água. O foguete adentrou na água. Está vendo? Ele adentrou na água. Olha lá. Coisa doida, cara. Olha que coisa louca. Tudo isso aí é água que está acima da gente. Está vendo? A coisa mais bizarra do mundo. Adentrou na água. Aí o pessoal fala. Não. Você está exagerando. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Isso aqui está sendo visto. Olha lá. As pessoas paradas. Os caras parados. Observando. Observando. Esse fenômeno aqui. No céu. Olha lá. O que é isso? Na minha visão. Na minha visão. Os anjos. Como o campo eletromagnético. Ele está enfraquecido. Os anjos estão praticamente adentrando a nossa dimensão. E aí eles têm que atravessar esse oceano primordial. Eu não sei, cara. Eu não sou dono da verdade para te falar. Mas a galera inteira. Até barulho o negócio está rolando. Deixa eu avançar um pouco aqui. No céu. Orbe se movendo. Acho que isso aqui foi na Indonésia. O pessoal gravando. Olha o outro aqui. Adentrando. Adentrando na água. Adentrando na água. Irmão. O mundo inteiro. A galera inteira está relatando isso aqui. A galera inteira está relatando isso aqui. Aí entra uma coisa aqui. Outro. Outra imagem. O mundo inteiro o pessoal está falando dessas coisas aqui. Esse clarão aqui. Esse ponto de energia atravessando. E atrás dele um clarão absurdo. Olha só. E fora que o céu está piscando. Olha. Esse aqui é um espanhol falando. Que acredita que é o fim do mundo. O céu piscando. Meu irmão. Parece que o céu tem um interruptor. Tu aperta o interruptor. Fica a noite. Tu aperta o interruptor. Fica de dia. Porque é a única explicação. Para o negócio desse acontecer. Olha lá. Olha. Está vendo? Os caras não entendem. Não entendem. Meu. Isso aí tem a ver com plasma. Tá? Ó. Aí. Ficou de noite, cara. Ficou de noite. Meu irmão. Estava de dia. Ficou de noite. Ó. Ó. O céu está claro. Ó. O céu está claro. O céu está escuro. O céu está claro. O céu está escuro. O céu está claro. O céu está escuro. Olha que coisa doida, cara. Olha que coisa doida. Olha. Ó. Meu irmão. Vai falar para mim. Vai falar para mim que você conhece alguma teoria maluca da ciência que explica isso aqui. Vai falar para mim que você conhece. Ah. Vai. Vai. Tem sim, tá? Starlink. É Starlink da Lomboski, né? Vai. 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 Vai sim, campeão. Olha que coisa mais bizarra. Eu estou falando, velho. O domo, ele está sendo aberto. E junto com ele, os poderes celestiais estão adentrando. Olha lá. Olha isso aqui. Ó. Rodando o mundo. O cara gravou. O cara parou a moto dele para poder ver. Olha que coisa estranha no céu, velho. Não, o povo acha que é brincadeira. Não, não é brincadeira. A coisa está entrando. Olha aí. Olha aí. Mais um. Isso aqui foi até alguma coisa que alguém lançou. Alguém está lançando alguma coisa para o céu aí, ó. Olha só. Meu. Olha só. Coisas estranhas estão aparecendo no céu. Olha lá. Ó. Vou voltar aqui, ó. Ó. Eu não sei te explicar. Se alguém me perguntar o que é isso aqui, eu não sei, cara. Eu não sei o que é isso aqui, velho. Eu não sei. Mas olha lá. Ó. Ó. Sei lá o que é isso aí, velho. Não sei. Mas o que é estranho é, meu irmão. Na Bíblia fala que existem... Eu acho que é serafins. São anjos de fogo, né. Anjo não é um bebê alado. Anjo é um extraterrestre. É uma entidade. Então, olha só. Cara, sei lá, meu irmão. Alguma coisa está rolando com o mundo, né. Aí os caras estão se perguntando. Será que isso aqui é fake? Isso aqui é real? Isso aqui foi gravado no México. Ó. Olha só. Será que isso aqui é fake? Isso aqui é real? Olha lá. Os caras gravando vídeo de disco voador. Cara, eu francamente, meu irmão. O mundo está ficando muito doido. O mundo está ficando doido demais, velho. Olha as coisas que aparecem, velho. Ninguém sabe se é real, se é fake. Que doideira que é essa? Meu, a coisa está ficando doida, velho. O mundo está ficando doido. E aí eu digo para vocês. Nós estamos enfrentando cada coisa. Agora, é bizarro. É bizarro. O negócio está de dia. De dia. Pá. Olha a iluminação de dia. Pá. De noite. Ó. Olha que tem doido, cara. De dia. Tudo iluminado. Pá. De noite. Meu, eu fico me perguntando mesmo. Como é que porra lá um negócio desse, cara? Ó. Como é que porra lá um negócio desse, meu irmão? Então, assim, qual que é a história por trás? Cara, eu vou dizer para vocês o que eu penso, tá? Se é real ou não, eu não sei. Eu não estou lá para saber, mas eu penso assim. Ó. Abertura de portais. Ok? O deslocamento da estrela polar nos mostra que os domos estão sendo abertos, né? Quando se desloca a estrela polar, a gente sabe que as estrelas estão no terceiro firmamento. Então, quer dizer que a partir do momento que a estrela polar se desloca e as estrelas começam a se mover lentamente, isso nos mostra que a terceira camada do céu, que é o domo, está sendo aberta, né? E os anjos, eles são as estrelas. A prisão que Deus reservou aos anjos caídos é no terceiro domo. É uma prisão plasmática. Essas estrelas no céu são anjos aprisionados. E aí, começa, talvez, alguns anjos adentrarem na nossa dimensão de uma maneira... E tem água aí em cima. Eu não sei te explicar, mas eu penso que seria alguma coisa desse nível. Abre-se os domos, entra essas entidades para cá, as pessoas estão disparando alguma coisa no céu, eu não sei nem porquê que estão disparando, que estão tentando, por exemplo, aquele foguete do Elon Musk que adentrou no domo lá, eu não sei nem porquê que ele está fazendo isso. Então, muita coisa está rolando, cara. E o céu está piscando, meu irmão. O céu está piscando. Aí, entra uma questão. Os índios dizem que quando esses eventos começarem a acontecer, mudanças climáticas, apagões, escassez de alimento, o céu piscando, entidades adentrando na nossa dimensão, eles dizem que depois disso, em pouco tempo, vem a inversão magnética. Pouco tempo e alguns anos vem a inversão magnética. Então, eu não sei se é agora. Pode ser que demore 100 anos ainda. Eu não sei. Pode ser que esses eventos ainda vão demorar 70 anos para chegar no último domo. Não sei, cara. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte. Se eu perguntar para qualquer pessoa, que se alguém já viu um negócio desse, o céu fica claro e escuro em um segundo, e uma porrada de nave indo para o céu, atravessando aquele vídeo do próprio Elon Musk, da nave dele aqui, cara, a coisa está ficando surreal. A coisa está ficando surreal. A nave vem, ela atravessa, ela adentra em alguma coisa, e ela começa. Ela bateu em alguma água, alguma outra coisa, e vai se manifestando ali. E, curioso ou não, esses fenômenos estão sendo observados pelo mundo inteiro. E onde tem OVNI, o negócio é pisca. Olha para você ver. A coisa começa a piscar. A coisa começa a piscar. Então, para mim, eu penso o seguinte, meu irmão. Alguma coisa vai acontecer. A gente não sabe o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Agora, pode ser que seja nos próximos 3, 4, 5 anos, pode ser que seja nos próximos 100 anos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Agora, o curioso fato que eu, pelo menos eu percebo, é o seguinte, meu irmão. A Bíblia, independente do mundo acabar ou não, independente da vida ficar mais difícil ou não, das coisas começarem a acontecer, a Bíblia nos ensina uma coisa, se afaste das pessoas, se afaste da sociedade. O padrão da Bíblia é não morre com galera, morre em montanhas. Jesus mesmo diz, quando chegar a desolação, fuja entre as montanhas. Quando chegar a desolação, fuja entre os montes. É o que Jesus fala. Então, eu não estou dizendo que tem que fugir. Não, meu irmão, você pode ser salvo até se você for morto. Basta crer em Jesus. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte, a Bíblia nos ensina que a gente tem que estar afastado das sociedades. Tu viu Sodoma, lembra de Sodoma, lembra de Ló. Meu irmão, acontece o seguinte, as pessoas estão ficando completamente pagãs, as pessoas estão descredibilizando Deus e uma hora a conta ia chegar. Então, se afaste da sociedade. Não seja embutido junto nesse julgamento. Esse é o pensamento que eu tenho. Se eu estou certo ou errado, você que vai decidir. Mas que as coisas estão ficando doidas e estão ficando. Tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para você. O propósito de vídeo de hoje é apenas abrir seus olhos sobre o que está acontecendo no mundo. Agora, o porquê dessas coisas nós não sabemos. Francamente, eu não faço nem ideia por que essas coisas estão acontecendo. Mas, é algo que vale a pena a gente mostrar aqui. Por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição. Tá bom? Fique na paz.